Seja bem-vindo a mais um vídeo do Combinfinito, eu sou Ariel e olha rapaz, essa notícia é muito inesperada. Meu amigo Ariel, eu vou te queimar com os meus olhos de visão de calor, porque nós vamos falar sobre um tema muito bizarro. Eu acho que é uma realização de um sonho para alguns e um pé atrás para outros. Você que tá aí se inscreve no canal, habilite a notificação e deixa esse joinha pra gente logo no começo do vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Também acesse o nosso site, combinfinito.com.br e também siga a gente aí no Instagram e no Twitter, Ariel Aleptecos e Combinfinito. Aleptecos, a gente sempre vem falando, sempre que possível, do Nicolas Cage. Sim, claro. A gente é fã do cara, mesmo às vezes não gostando do trabalho que ele faz. Na verdade, eu já fui muito fã dele. Eu também. E todos os filmes que saíam, eu falava, meu Deus, eu preciso assistir porque tem o Nicolas Cage. A Outra Face é um puta de um filme. Lembra da Outra Face? Sim. De Outra Volta? Puta filmaço. Puta filmaço. O Nicolas Cage já foi sinônimo de filme de ação, assim como o Ian Nisson, já é também atualmente, né? Ah, não, mas o Nicolas... Não, é outra coisa. Ele já... Aqueles 60 segundos, cara, o filme era mais ou menos, mas eu até gostava. É, ele era legal, ele era legal. 60 segundos era legal. Mas o Conner, eu lembro desse filme e eu assisti 300 vezes, e que ele era careca e cabeludo ao mesmo tempo. Pô, foi um marco, um puta filme de ação da hora pra caramba, assim. Aí você fala, pô, o Nicolas Cage, o cara é sensacional e tal. E ele sempre teve um sonho antigo de viver o Superman no cinema. Ele passou muito perto de realizar esse sonho com um projeto do Tim Burton. Isso, exatamente. Tim Burton que, nos anos 80, fez filmes do Batman e tudo mais. Bons filmes, adoro os filmes do Batman, do Tim Burton. É. Então você, pô, calcule, né? Poderia ter dado muito certo, cara, eu acho. Ah, não tinha como, cara. Tem uma foto dele como Superman. Então, eu ia falar dessa foto. Jesus, eu não sei nem se essa foto é verdadeira. Ele tá com uma cara de sem graça, de sei lá o quê, cara. Mas não é uma cara de um Superman, definitivamente. Não, não é uma cara de um Superman. Ele é muito fã do personagem. Fora o uniforme que parece que foi feito com um saco de lixo. É, exatamente. O Nicolas Cage, ele é uma figura do cenário de Hollywood. Ele é um cara, ele é muito fã do Superman. Sempre foi fã de quadrinho no geral. Sim. Mas do Superman, ele é tão fã que ele botou o nome de Kal-El no filho dele. Não, isso... Pra você ter uma ideia da bizarrice. Isso é surpreendente, cara. Ele é um cara, assim, bem diferente. Ele é sobrinho, eu acho, do Coppola. Poucas pessoas sabem, porque o nome dele é Nicolas Cage, né? O nome de atuação dele lá, o nome de guerra é Nicolas Cage. O nome é artístico. É, mas o nome dele é Nicolas Kim Coppola. Ele não quis pegar a sombra, né, cara? Ele não quis. Ele é um cara, sabe, com princípios e tal. Ele é fã de quadrinho, ele é muito fã. Tanto que ele, pô, ficou amarradão pra fazer o Ghost Rider, que, na minha opinião, é um dos piores filmes baseado em quadrinhos. Olha, até que o primeiro ele passa, viu? O primeiro até que não é tão... Nossa, o primeiro é horrível. É horrível, meu Deus, é horrível. E o segundo, olha, ele tentou muito melhorar, mas não deu certo, cara. Não dá. O Nicolas Cage, ele emplaca umas coisas que você não acha que vai dar certo. E outras que você fala, puta, certeza, o bagulho vai ser foda, é uma merda. Ele é uma incógnita. E agora, ele vai ser, nada mais, nada menos, que a voz do Superman em Teen Titans Go, né? Os jovens titãs. Sim, cara, é uma forma dele realizar o sonho dele de ser o Superman. Porque, assim, não vai dar mais pra ele ser o Superman no cinema. Já passou a data, a época, a idade e também a razão, né? Não tem por que colocar Nicolas Cage como Superman. Agora, no desenho... Olha, eu espero que ninguém queira mesmo. Não, acho que não. Acho que talvez só ele queira ainda, né? Talvez ele agora queira ver o filho dele, porque seria louco ter um Kal-El no papel do Superman. O Kal-El seria Kal-El e, putz, já pensou? Nasceu pra isso. Sendo o filho do Nicolas Cage, um cara que talvez não seja lá bom ator, ele talvez não teria problema, né? De ser chamado de Kal-El, porque ele ia atender facilmente. Agora, o Teen Titans Go, ele é um desenho mais humorístico, né? Mais meio humorado. Ele tem uma veia cômica, ele não é tão sério, ele não é tão dramático. Ele é mais levado pro humor mesmo. Os caras já dão o tom da zoeira ao colocar Nicolas Cage como Superman. Isso, eu acho que essa é a intenção mesmo. Os caras já falam, olha, venham comigo, porque a gente tem uma coisa muito divertida pra mostrar pra vocês. Agora, eu tô muito curioso, não sei se saiu algum trailer já, eu acho que só foi anunciado mesmo, né? Só, por enquanto só. Tô muito curioso pra ver qual vai ser a entonação de voz de Nicolas Cage fazendo Superman, cara. Porque a gente vê e ouve, né? Na verdade, a gente ouve mais do que vê o Briggs aqui no Brasil fazendo Superman. Sim. E ele fazendo outros papéis. E o Superman, ele tem uma voz mais legal, mais assim, né? Sim, ele tem uma voz impostada. Uma voz muito respeitada. Ei, Bruce, não sei o quê. Mas aí você vê ele fazendo um Buzz Lightyear, que também tem uma voz impostada, e ele faz uma voz diferente, de todo jeito. Ele é um dublador foda. Agora, o Nicolas Cage, eu não lembro de nada, dele dublando nada. Ele já dublou, se eu não tô enganado, ele já dublou aquela animação dos Croods. Sim. Sabe? Que era o pessoal lá das cavernas e tudo mais. Sim. E eu acho que foi um bom trabalho, eu lembro de ter gostado. Não duvido do potencial dele, não, cara. Ele é um cara que eu gosto. Eu dou uma zoada, mas eu gosto. O Nicolas Cage, ele não é um ator ruim. Ele só escolhe muito mal o que ele vai fazer. Ele faz umas merda. Você fala, mano, não é possível que o Nicolas Cage aceitou fazer esse filme, cara. Exato. Aquele das bruxas lá, meu Deus do céu, o que ele tinha na cabeça? E depois tem aquele outro... Mano, teve um outro lá, que é o Vidente. Ah, cara. Nicolas Cage, vai se fuder, cara. Mas beleza. Tomara que ele faça um bom trabalho sendo o Superman, porque é o sonho da vida dele era ser um herói decente, né? Porque o Ghost Rider, desculpa aí, mas eu acho que talvez nem tinha sido a opção, foi o que sobrou pra ele, acredito eu. É, ele queria entrar no mundo dos super-heróis. Aí os caras chegaram com uma proposta, ele falava que não, sei lá. Ele tentava, não, eu quero ser o Superman. Aí deixava pra depois. Aí foi ficando tão pra depois que ele ficou sem opções, porque o motoqueiro fantasma, apesar de ser legal, ele não... Não, o Superman precisa ser bonito, cara. Ele nunca ia ser o Superman. É. O Ghost Rider pode ser feio, o Ghost Rider é um esqueleto, pode ser ele, cara. Mas o Superman não pode. O Superman tem que ser um cara bonito, não tem jeito. É igual o James Bond. Escolheram o Daniel Craig, o Daniel Craig é esquisitão, mas ele tem um suporte físico, pá e tal. Mas deu certo. É um bom ator, mas o Pierce Brosnan é o James Bond. O cara é bonitão, estiloso, elegante, pá, tô sendo gay pra caramba, mas beleza. Então, eu acho que ele jamais ia conseguir isso. E pelo menos na voz, né, não vai ser. Tá tranquilo. A voz pode passar. A voz, ele sabendo interpretar isso, eu não duvido dele, ele vai fazer passar. Agora, eu quero muito ver essa veia cômica. Eu quero muito... Eu nunca, não lembro do Nicolas Cage num filme de comédia. Talvez seja uma falha minha de não ter visto o Nicolas Cage num filme de comédia. Mas num desenho de comédia, fazendo uma voz engraçadinha, promete. É, eu acho que é curioso. Eu acredito que vá dar certo. Eu espero que dê certo. Porque aí, de repente, né, sei lá, pode... Podemos ver coisas mais legais com ele fazendo, com dublagem, com super-heróis e tudo mais. Mas tem muitos atores que lá fora são conhecidos por fazer a dublagem do Superman. Nada mais. Tem um ator que ele fez uma série, não me lembro agora o nome dele, mas ele é conhecido por ser o dublador do Superman. O Nicolas Cage pode ter encontrado um nicho. Sim, claro, sem dúvida. E você aí, meu queridão, você acha que isso pode dar certo? O Nicolas Cage, o cara merdeiro, pode ser o Superman? Ele tem essa classe, ele tem esse cacife? Deixa aí nos comentários, sempre na paz, do pai do filho do Nicolas Cage, Jor-El. Jor-El. E você que tá até agora, se inscreve no canal, abriu a notificação e deixa esse joinha aí, cara, sempre mostra pra gente que você tá curtindo ou não. Faz suas críticas, sugestões e a gente vai sempre acatando ou não também. Um abraço, até o próximo vídeo do Combi, Felipe. Valeu!